Você, Davila, a notícia trouxe muitos detalhes, mas apontam no sentido de que há uma preocupação na atual administração federal, inclusive com a proximidade entre Donald Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem quem também se preocupe com a proximidade de Donald Trump com Elon Musk. Enfim, tem vários aspectos para a gente refletir quando a gente olha para a atual administração federal do nosso país. E essa relação estranha com o partido republicano e o que falam, principalmente, sobre Donald Trump, né? Mota, o ministro Haddad está correto. Vai ser difícil mesmo a relação desse governo com Donald Trump. Isso aí vai acontecer, uai. São campos ideológicos distintos e o Brasil não vem utilizando a diplomacia como uma arma de política de Estado. Utiliza a diplomacia como uma arma de política partidária. E isso vai ficar dura mesmo a vida, porque Donald Trump é muito claro em relação às suas posições. E o governo brasileiro adora acenar para esse anti-americanismo, anti-ocidente. Aliás, é uma das falas favoritas do presidente da república a qualquer fórum internacional que ele faz. É o discurso antiglobalista, do sul global. Essa bobagem toda aí que não ajuda a nada a defender os interesses brasileiros. Mas, por outro lado, eu acho que também a gente está dando muita importância que os Estados Unidos vão olhar o Brasil como grande relevância. O Brasil não está nem na página 150 do Donald Trump nesse momento. O Donald Trump tem milhões de coisas muito mais importantes do que o Brasil. O Brasil não é nem ponto e vírgula nas prioridades de Donald Trump. Então, essa história também, esse ufonismo da oposição, que vai achar que agora o Donald Trump vai mudar a realidade brasileira. Os Estados Unidos não estão nem aí com o Brasil. Os Estados Unidos vão tocar coisas muito mais importantes. O que está é que é óbvio que existe uma afinidade entre a direita bolsonarista e Donald Trump. É óbvio que está certo fazer isso. Agora, achar que Donald Trump vai arregaçar as mangas e tentar fazer alguma coisa no Brasil para isso. Eu acho isso de uma infantilidade absurda. Acho que o Brasil é um país hoje, e é chato nós falarmos isso, absolutamente irrelevante para os Estados Unidos. É irrelevante. Nós somos relevantes. E nós temos que entender isso. Nós poderíamos ser relevantes se tivéssemos uma política internacional de Estado endereçando os temas que o mundo está preocupado. Mas nós não temos isso. Então, nós somos irrelevantes. Achar que nós temos esse peso, essa relevância, e que Donald Trump vai olhar com muito carinho para um lado, não vai nada disso. Donald Trump tem mil prioridades na sua mesa e vai tocar a sua lista de prioridades. E nós não estamos como o país nesta lista.